Esse é o Didi Jones, esse é o Didi Jones Brota, brota, é a manua do fluxo de rua, cara Fique Magalão, Fique Magalão Vem fuder, 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 fuder Vem fuder, 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 fuder Olha o jeito dela quando ela senta, essa mina é diferente Ela sabe fazer minha pica ficar contente Ela senta por cima, senta de frente, senta por cima, senta de frente Com um carinhante safada, pode fumar, senta de frente Ela senta por cima, senta de frente, senta de frente Guardало a canta Essa pkarada, pode fumar, senta de frente Ela senta por cima, senta de frente, senta de frente Guarda a canta, a falta, pode fumar, early, fuder, 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 fuder Didi Jones, esse é o Didi Jones Vem fuder, 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 fudendo Vem fuder, 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 fuder Olha o jeito dela quando ela acerta Essa mina é diferente Ela sabe fazer minha pica ficar contente Ela senta por cima, senta de frente Senta por cima, senta de frente Como um barinhate safada, pode fumar Senta e prende Ela senta por cima, senta de frente Senta e prende Como um barinhate safada, pode fumar Senta e prende D-d-d-d-john e aperta o pli